Até o dia 2 de junho estará acontecendo a Semana do Meio Ambiente. Confira mais detalhes sobre a programação com a repórter Clara Fonseca. Bom dia, Clara! Bom dia, Letícia! Bom dia para você aí de casa! Começou nesta segunda-feira, dia 29, a Semana do Meio Ambiente aqui em Mossoró. E esse ano o tema é Resíduo Zero Mossoró Sustentável. Para saber mais, nós vamos conversar com Márcia Regina, que é gerente executiva de educação ambiental. Márcia, qual a importância desse evento para Mossoró? Bom dia! Bom dia! Então, a Semana do Meio Ambiente é um evento anual, onde a gente faz alusão ao meio ambiente. Então, todas as atividades, as práticas, a gente traz aqui para ser desenvolvida no parque. Tem toda uma programação, onde de 29 a 2 de junho vamos receber a sociedade, nossos cidadãos, nossa comunidade acadêmica para falar um pouquinho sobre o meio ambiente. E como foi escolhido o tema desse ano? A ONU, a Organização das Nações Unidas, sempre define um tema geral, que é a problemática dos plásticos. Então, pensamos em trabalhar Resíduo Zero, Mossoró Sustentável, para trazer essa ação, esse assunto, para a nossa sociedade. É importante. Não é só o papel do poder público, é também um papel para a coletividade, falar sobre isso, tratar dos nossos resíduos. E trouxemos isso para dentro dessa programação, com base nas orientações das Nações Unidas. E qual foi a programação preparada para essa semana? Quais são as atividades que serão realizadas? Montamos uma programação toda voltada para o público em geral, as universidades, as escolas do nosso município, nossas empresas, então os técnicos das nossas secretarias, todos estão convidados para participar das nossas palestras, das nossas oficinas, das nossas trilhas, que acontecerão todos os dias, no fim da tarde, às 16 horas, aqui no Parque Municipal. E a ideia é que seja uma trilha dialogada. Muitas pessoas frequentam o nosso parque, mas para fazer uma caminhada e nem sabem que estão dentro de uma unidade de conservação, que tem toda uma biodiversidade, apesar de estar em uma área urbana. E tem alguma atividade aí que é voltada para o público infantil? Sim, temos bastante atividades, temos oficinas, inclusive nesse exato momento estamos recebendo uma escola, né, os pequenininhos, eles estão fazendo uma trilha dialogada justamente para conhecer um pouquinho do parque, que ele tem toda uma diferença para o nosso microclima, para a nossa qualidade de vida, eles estão ali conversando com os tutores e conhecendo um pouquinho desse espaço. E essas atividades, elas serão todas realizadas aqui no parque ou terão atividades que serão realizadas em outros lugares? É, a maior parte da programação está sendo desenvolvida aqui no parque, mas também vamos ter uma oficina de produção de brinquedos com materiais recicláveis na comunidade Maísa, na escola Maurício de Oliveira, então é uma atividade também cocomitante dentro da nossa Semana do Meio Ambiente. E para quem ainda deseja se inscrever, ainda dá tempo? Onde são feitas essas inscrições? Paga alguma taxa? É tudo gratuito, aberto ao público, certo? Dá tempo sim, quem quiser se inscrever, a gente está pedindo que se inscreva mais para a questão do certificado, mas todo o evento é aberto ao público, está em casa assistindo isso, quer vir para o parque, conhecer um pouquinho, falar sobre o meio ambiente e só chegar. Obrigado, Márcia. A Semana do Meio Ambiente é um evento que acontece anualmente e tem como objetivo conscientizar a população sobre os cuidados com a natureza. Volto com você, Letícia.